E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo. Vocês veem aqui nos comentários desse vídeo, fazem outra pergunta, que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que a gente vai abordar agora, e também fazer a sua pergunta para que eu responda na semana que vem. Começo com a pergunta do David Bertolin, caso o Cruzeiro não suba para a Série A, como ficará a situação dos atletas que aceitaram receber dentro do teto? Eles vão continuar recebendo o mesmo valor na próxima Série B? David, obrigado pela pergunta, essa é uma situação que ainda não está resolvida, e se o Cruzeiro não conseguir subir, ele vai ter que sentar individualmente com cada um dos atletas, seus representantes, e fazer a mesma coisa que fez nessa temporada, fazer uma renegociação para tentar ou reparcelar esse valor, ou fazer uma nova readequação salarial, porque o Cruzeiro, se continuar na Série B, não vai ter condição de arcar com os compromissos assumidos com os atletas, né? Que era pagar a diferença que os jogadores não receberam nessa temporada, né? Que todos aceitaram ganhar dentro do teto de 150 mil, e com isso os atletas, a partir de maio, se eu não me engano, vão receber, além dos seus salários integrais, também vão ter que receber a diferença desse valor. Então, certamente, se o Cruzeiro não subir, não vai ter condição de fazer esses acordos, de honrar esses pagamentos, terá que fazer uma nova readequação com os atletas. E aí, se algum deles não aceitar, não quiser fazer, o mais provável é que ele busque a justiça do trabalho, e não seja mais jogador do Cruzeiro. Mas, como eu falei no início, isso ainda não está resolvido, justamente porque o Cruzeiro ainda tem possibilidades matemáticas de subir, né? Então, se tudo der errado e a gente não conseguir o acesso, aí creio que o Cruzeiro já vai, no início da próxima temporada, sentar com os atletas para saber com quem a gente vai poder contar ou não em 2021. O Powerfoot pergunta... Pelo que se desenha na Série A desse ano, no ano que vem, a Série B será bem mais difícil, levando em conta que alguns grandes provavelmente cairão. Você acha que o Cruzeiro sai na frente deles pelo fato de já estar familiarizado com o jeito de jogar da Série B? Powerfoot, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem muitas condicionais e muitas variáveis nessa equação, tá? Nesse momento, por exemplo, dá para cravar que algum time grande vai cair? Não, apesar da gente ver, por exemplo, o Botafogo e o Vasco como times que têm grande risco aí de estar na Série B na próxima temporada. E eu sempre alimento a hipótese de que o Cruzeiro ainda consiga subir. É difícil, mas é possível. Mas se, de fato, a gente não conseguir o acesso e tiver, seja lá, um ou dois times grandes aí na próxima temporada na Série B, fica mais difícil, até porque é outro time que, de fato, tem muita tradição, tem muita história, é outro adversário que também, de certa forma, divide as atenções com o Cruzeiro, porque nessa temporada a pouca atenção que a Série B tem na mídia em geral costuma ser direcionada ao Cruzeiro e, infelizmente, está sendo direcionada por um lado negativo, né? Porque a nossa campanha até aqui é bem abaixo do esperado. Mas quando a gente para para analisar friamente, eu não acho que seria necessariamente mais difícil. Até porque a Série B, nesse ano e no ano que vem, é a mesma coisa. É um campeonato que tem quatro vagas para acesso. Então a gente não briga contra um. A gente briga para ficar entre os quatro primeiros, né? Então se tiver lá um Botafogo, que hoje é o time que está mais baixo na tabela aí jogando contra o Cruzeiro, é mais um postulante forte ao acesso, como tem vários nessa temporada que são times menos tradicionais, mas talvez até muito mais organizados e com menos problemas extra-campo. E sobre essa questão de estar mais preparado, de entender melhor a Série B, eu acho que o Cruzeiro foi um time que sofreu muito com isso, né? Inclusive na montagem do elenco, privilegiando jogadores mais experientes que não conseguiam dar ali a intensidade de jogo necessária. E a gente pagou o preço por isso, né? Quantos erros foram cometidos e a dificuldade que a gente teve para se impor na Série B até agora. Então eu acho que depende muito de como vai ser a montagem desse time. Um Botafogo, por exemplo, é um time que já teve na Série B em outras oportunidades, já conhece a competição. O Vasco é a mesma coisa. Então eu acredito que esses times que estão ali na parte de baixo da tabela, eles não vão sofrer tanto como o Cruzeiro sofreu. Justamente porque a primeira queda é sempre a mais traumática e a primeira temporada na Série B sempre vai ser a mais difícil. O Rodrigo Assis pergunta, a preparação física do Cruzeiro não tem se mostrado ser das melhores há muitos anos. Você concorda? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu concordo e acho que isso tem a ver um pouco com a montagem do elenco. Porque lá em 2013 e 2014 a gente elogiava muito o preparo físico do time do Cruzeiro que conseguiu ganhar aquele campeonato brasileiro em 2014 principalmente, conciliando ali com a disputa da Libertadores, chegando também na final da Copa do Brasil. É claro que no fim do ano a gente chegou completamente esmagado, esfacelado, até porque foi uma temporada que teve Copa do Mundo, né? A gente viajou para os Estados Unidos. Então foi de certa forma um ano atípico e o Cruzeiro conseguiu ali segurar muito bem a onda, ganhar pelo menos o campeonato brasileiro. E nos anos seguintes a nossa avaliação dessa preparação física costuma ser mais negativa. Só que eu acho que tem um outro detalhe aí, é que o Cruzeiro tem privilegiado muito jogadores velhos, jogadores experientes. Na época do Mano Menezes, por exemplo, a coisa mais difícil era achar um jogador do Cruzeiro que tinha menos de 30 anos. E jogadores nessa faixa etária, eles não vão conseguir imprimir um grande ritmo, uma grande intensidade nas partidas. Por isso mesmo que a gente raramente vê o Cruzeiro sendo um time que marca alto, né? É sempre um time que marca no bloco baixo, que prefere jogar mais em contra-ataque. E isso nos incomoda de certa forma, porque a gente tem por definição gostar mais de um futebol mais atraente, mais agressivo, coisa que o Cruzeiro não pratica. Eu acho que desde 2014 mesmo. Então eu nem culpo tanto assim os profissionais da preparação física. É claro que em alguns momentos pode ser que tenha passado algum baita incompetente por lá, mas eu acho que é muito mais uma característica da montagem do elenco do que de qualquer outra coisa. Se você trouxer jogadores mais velhos e quiser jogar dessa forma, não adianta você ter o melhor preparador físico do mundo que o time não vai voar dentro de campo. O Lucas Guilherme pergunta, Lucas, obrigado pela pergunta. Eu acho que o único grande título aí, pelo menos entre aqueles que são disputados hoje que eu não vi o Cruzeiro ganhar, é aquele que a gente nunca ganhou, né? Que é o título mundial. Libertadores eu vi, eu era muito novo, eu tinha ali 7, 8 anos, mas vi. Copa do Brasil eu já vi algumas, Campeonato Brasileiro também já vi 3. Então a gente já viu o Cruzeiro ganhar os principais títulos aí. Campeonato Mineiro eu acho que nem conta, né? Mas se eu pudesse escolher um pro Cruzeiro ganhar e que eu gostaria de ver ali, seria Libertadores, cara. Até porque eu vivenciei muito de perto ali os jogos de 2009, tava indo a todos os jogos no Mineirão, fui na final, a gente perdeu daquela forma traumática pro Estudiantes, e desde então a gente não ganhou mais, né? E como o Cruzeiro só ganhou em 97, tem muito tempo, eu acho que seria hoje o título que eu ficaria mais feliz de ver o Cruzeiro ganhando, se bem que a gente tem que se ater à realidade, né? Hoje o Cruzeiro é um time de Série B, que tem dificuldade pra conseguir voltar pra Série A, e voltando pra Série A, a gente ainda teria que fazer uma grande campanha pra conseguir se classificar pra Libertadores ou ganhar a Copa do Brasil. E se ganhar também eu acho ótimo, ninguém tá reclamando não, tá? Mas o título que eu gostaria de ver o Cruzeiro ganhar é a Libertadores, muito mais do que o próprio Mundial, que eu ainda não vi, e sinceramente não me faz falta nenhuma. O Pedro Campos pergunta, caso o Pedro Bicalho desponte no futebol do Palmeiras, seja vendido pra Europa, o Cruzeiro ganhará algo pelo mecanismo de solidariedade? Caio Rosa e Edu, também poderíamos ganhar algo? Pedro, obrigado pela pergunta. Sim, tá? O Cruzeiro ganhará algo na transferência internacional de qualquer um desses jogadores, Pedro Bicalho, Edu e Caio Rosa, ou qualquer outro jogador que passar pela nossa categoria de base, por quê? O mecanismo de solidariedade da FIFA, ele é basicamente destinar 5% de qualquer transferência internacional para todos os clubes que fizeram a formação daquele atleta. E como que isso é definido? Todos os clubes em que um jogador atuou, dos 12 até os 23 anos, eles têm direito a um percentual. Se eu não me engano, dos 12 até os 15 anos, o time recebe 0,25% do valor da transferência, tá? Então 0,25% dentro desses 5%. E a partir dos 16 anos até os 23, cada ano que o jogador atua por um clube, é 0,5% do valor de transferência. Então esse bolo de 5%, ele é dividido entre todos que formaram o atleta até os 23 anos. Portanto, essa regra vale para qualquer transferência internacional de qualquer jogador que tenha passado pela base do Cruzeiro. Então é a única possibilidade que a gente vai ter de um dia lucrar alguma coisa com o Pedro Bicalho, né? No caso do Edu e do Caio Rosa, se eu não me engano, o Cruzeiro manteve 20% dos direitos econômicos deles, tá? Então se eles forem vendidos para qualquer clube, o Cruzeiro ainda pode pegar uma beiradinha maior também. O Hamilton Feslipe pergunta Você acha a rivalidade fraca aqui em Minas, tendo só Cruzeiro e Atlético? O Cruzeiro e o futebol de Minas sairia perdendo ou ganhando se por acaso o América conseguisse um patrocínio para poder se tornar o terceiro grande polo esportista de Minas? Hamilton, obrigado pela pergunta. Eu acho que a lógica é exatamente o contrário da sua pergunta, tá? Você diz se a rivalidade é mais fraca em Minas por só ter Cruzeiro e Atlético. E eu já acho que a rivalidade é mais forte justamente por essa polarização. Então Belo Horizonte e Porto Alegre, né? Que você tem dois times grandes na capital, a rivalidade é muito mais intensa do que é em São Paulo, que tem três grandes, mais o Santos que tá ali, que não é da capital, mas tá perto, né? E no próprio Rio de Janeiro que tem quatro grandes. E a rivalidade aumenta justamente por essa questão do ódio que você tem de um adversário, né? Você ter que torcer contra três oponentes ali já é algo que dilui um pouco mais essa raiva, esses rancores que são naturais e fazem bem pro futebol. A rivalidade é uma das coisas mais importantes do jogo. E com relação ao América, se conseguir crescer, se tornar aí um terceiro grande aqui da capital, eu sinceramente não acho que abalaria em nada a rivalidade que a gente já tem entre Cruzeiro e Atlético, tá? Até porque a rivalidade ela é de fato muito específica. Eu tenho a impressão, por exemplo, que o torcedor do América, ele odeia muito o torcedor do Cruzeiro, né? O Cruzeiro em si, e eu, pelo menos enquanto cruzeirense, eu não tenho ódio nenhum do América. Eu só fico com raiva do América porque ele joga duro contra o Cruzeiro e abre as pernas pro Atlético. Mas tirando isso, eu acho o América um time simpático, um time que eu admiro por conseguir lutar com as suas armas. É um time que nunca que subiu pra Série A conseguiu se manter, né? Toda vez que o América sobe, ele cai no ano seguinte. Mas é um time que honra seus compromissos, que consegue se virar muito bem com as próprias forças. O CT do América é muito legal, inclusive. Eu já tive a oportunidade de visitar lá o Lana Drummond, quando eu trabalhava em assessoria. E é um clube que eu tenho admiração porque consegue lutar com as armas que tem. Eu não tenho raiva nenhuma. Se o América conseguir se estruturar, conseguir um grande patrocínio, como você citou, eu não acho que vai mudar em nada a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Ela vai continuar a mesma. Só que a gente, talvez, né? Não vai ter mais essa visão do América como um time simpático. Porque quanto mais forte é o seu adversário, menos você gosta dele. O Ítalo Schwenk pergunta Em 2011, se o Cruzeiro fosse rebaixado, quem seriam os Freds e Thiago Neves daquele time? Ítalo, obrigado pela pergunta. Essa foi muito engraçada, que eu fiquei fazendo um exercício aqui de quem seriam os caras que a gente hoje teria mais raiva, né? Mas eu acho que, assim, o principal candidato a Thiago Neves seria, sem dúvida nenhuma, o Roger. Porque se a gente pegar a passagem do Roger pelo Cruzeiro, ela tem alguns episódios bem irritantes. Por exemplo, a expulsão dele no jogo contra o Once Caldas, que a gente é, depois, eliminado da Libertadores, né? Naquele ano de Barcelona das Américas, que a gente estava jogando muito. O Roger é um cara que tomou alguns cartões vermelhos de forma super irresponsável pelo Cruzeiro. E como não estava jogando porcaria nenhuma no 2011, né? Ele foi muito bem na Libertadores, depois teve uma queda absurda de desempenho e fez aquele jogo mágico no 6x1. Aquele jogo ali mudou totalmente a história do Roger pelo Cruzeiro. Já o Fred da época, eu tenho certeza que seria o Ellington Paulista, que é outro jogador que vinha fazendo uma péssima temporada pelo Cruzeiro em 2011. Ele começou o ano no Cruzeiro, foi muito mal. A gente emprestou ele para o Palmeiras durante o 2011. Ele fez 10 jogos no Palmeiras e não marcou nenhum gol. Voltou para o Cruzeiro na reta final e ele fechou o ano de Cruzeiro em 2011 com 21 jogos e 4 gols. Ou seja, no dia do 6x1, ele tinha apenas 3 gols na temporada. Então, certamente, o Ellington Paulista seria o Fred. E eu já estendo para outro expoente aí do rebaixamento, que, na minha opinião, é o Dedé, tá? Eu acho que o Dedé de 2011 seria o Vitorino, né? Que também é um jogador que teve muitos problemas físicos, muitas lesões. E o Vitorino, inclusive, ele perde um pênalti pelo Cruzeiro no jogo contra o Flamengo, que é um jogo que o Cruzeiro estava ganhando de 1x0. Tem um pênalti, aí o Vitorino erra o pênalti. Na sequência, o Flamengo vira, goleia. O Thiago Neves acha que faz 3 gols. O Fábio vai muito mal. O David faz 2 gols na gente. Enfim, foi um dia horrível aquele. E o Vitorino seria também um dos vilões. E todo mundo que, de certa forma, tem a sua imagem ligada de forma positiva ao Cruzeiro, né? Leandro Guerreiro, Fabrício, Charles... Todo mundo teria saído bem manchado ali daquele episódio se o Cruzeiro tivesse caído. Mas, por sorte, no dia 4 de dezembro de 2011, aconteceu um negócio muito legal na Arena do Jacaré, que, inclusive, dá nome para esse canal. E, por fim, o João Rosa do Carmo pergunta... Se o Cruzeiro ganhar o Mundial, em cima de qual time você gostaria? João, obrigado pela pergunta. Essa quem me acompanha há mais tempo certamente vai saber a resposta, né? Mas eu gostaria que o Cruzeiro ganhasse o Mundial em cima do Tottenham, que é o time que eu acompanho, que eu torço lá no futebol europeu. E a explicação é meio lógica, né? Como no formato de Mundial que foi disputado até agora, quem chega na decisão do Mundial costuma ser o campeão da Libertadores ou o campeão da Champions League, significaria que os meus dois times ganharam os maiores títulos que eles poderiam ganhar. O Cruzeiro ganhou a Libertadores e o Tottenham ganhou o Mundial. Eu sei que tem um novo formato de Mundial, que vai classificar mais times, alguns que não venceram, né? Mas se eu tivesse que escolher um, certamente seria um Cruzeiro e Tottenham de final de Mundial, que eu torceria para o Cruzeiro ganhar, simplesmente porque o Mundial só tem valor para sul-americano. O pessoal na Europa está cagando para isso, é um torneio que não tem valor nenhum. E se o Tottenham, que não ganha porcaria nenhuma, ganha uma Champions League, eu certamente vou estar muito satisfeito. Assim como o Cruzeiro ganhando a Libertadores, então seria um jogo que eu iria realmente curtir e quem ganhasse estaria bom demais. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente abordou e também para fazer a sua pergunta para que eu responda na semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho